Alô super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos porque hoje temos Mother and Son no Enem Single Verdade, Mother and Son no Enem Single Um texto bem diferente, um texto africano Em inglês, a língua inglesa também está presente em muitos países da África E o Enem diversifica bastante, ele procura nas regiões mais distantes Lá no Paquistão, lá na Índia, lá na África, lá no Egito e assim por diante Autores que escrevam em língua inglesa para que eles possam contribuir para uma prova bem legal do Enem Bem diversificada, que não cai apenas textos, cai poesias, cai letras de músicas, como você sabe Cai tirinhas, cai propagandas e assim por diante E hoje vamos ter uma passagem interessante, descrita por esse escritor africano Beleza? Mas super amigos, super amigas, se você está chegando agora, seja super bem-vindo Espero que gostem desse vídeo e eu te convido a se inscrever no canal Nós temos aqui um grupo enorme, muito bacana, muito legal Que estão aí com seus projetos para o futuro É, projetos aí que vão ter muito sucesso Sucesso é a palavra do canal Você aprendendo inglês, você tem chances muito maiores de ter sucesso Então se inscreva como eles para que você possa atingir as suas metas através dos nossos vídeos Serve para as pessoas que estão no ensino médio, ensino fundamental, no seu pré-vestibular, nos cursos de inglês No dia a dia, aquele que não está estudando, está só trabalhando Mas quer aperfeiçoar cada vez mais o seu inglês Estaremos atendendo e estamos atendendo a todos esses segmentos A todos esses grupos Portanto, seja bem-vindo e se inscreva, participe da nossa festa também E você super amigo, super amiga, velhos amigos, pessoas que estão com a gente há tanto tempo Sejam sempre bem-vindos e aquele obrigado bem legal, bem bacana Super, hoje vamos ter campo de refugiados no nosso Enem E com vocabulário assim, diferente Mas aqui na descrição do vídeo nós temos aquele PDF que vai ajudá-lo Hoje você vai ter que escrever um monte de significados Tem umas expressões ali bem diferentes que não são expressões do dia a dia Então é importante que você escreva para que você possa matar o teste com perfeição Ah, essa questão aqui é da edição 2020, prova oficial Preparados? Vamos a ela então A mother in a refugee camp Uma mãe num campo de refugiados Começa assim No Madonna and child could touch Tocar Her tenderness Ternura For a son She soon Logo Would have to forget The air was heavy with the odors of diarrhea Of unwashed children with washed out ribs and dried up bottoms Waddling in labored steps Que tal? Que tal? Conseguiu? Que que eu repita super? Sem problemas No Madonna and child could touch Her tenderness for a son Her tenderness for a son Her tenderness for a son She soon would have to forget The air was heavy with the odors of diarrhea Of unwashed children with washed out ribs and dried up bottoms Waddling in labored steps Primeira tela Releia se for necessário Não vou entrar em mais explicações Vou deixar que você se vire direitinho Só com os significados Behind brown, empty bellies Other mothers there Had long ceased To care But not this one She held a ghost smile Between her teeth In her eyes The memory Of a mother's pride She had bathed him And rubbed him Down with bare palms She took from their bundle Of possessions A broken comb Encombed Que correleia? Sem problemas Behind Blown, empty bellies Other mothers Other mothers there Had long ceased To care But not this one She held a ghost smile Between her teeth And her eyes The memory Of a mother's pride She had bathed She had bathed him And rubbed him Down with bare palms She took from their bundle Of possessions A broken comb A combed Comb Pente Comb Pente Pente In their former life This was perhaps A little daily act Of no consequence Before his breakfast And school Now she did it Like putting flowers In a tiny grave Again Sem problemas There was colored Hair left On his skull And then Humming In her eyes Began carefully To part It Repartir De um lado Para o outro De um lado Outro de outro Repartir o cabelo In their former life This was perhaps Talvez A little daily act Of no consequence Before his breakfast And school Now she did it Like putting flowers On a tiny grave Não fiz considerações Não fiz traduções de textos Não contei histórias Deixei tudo pra vocês Apresentação do teste O escritor nigeriano Chinua Achebe Traz uma reflexão Sobre a situação Dos refugiados Em um cenário Pós-guerra Civil Em seu país Essa reflexão É construída No poema Por meio Da representação De uma mãe Explorando A ou as Vamos às alternativas Demonstração de orgulho Por não precisar Pedir doações B Descrições artísticas De dificuldades mais altas De dificuldades mais altas Do ENEM Releia direitinho Releia as alternativas Mas antes Pause E depois volte Voltou? Que beleza Qual que você achou Qual que você determinou Qual que você concluiu Que seria o correto Por acaso foi esse aqui Impressões sensoriais Experimentadas no ambiente É o que mais se aproxima Super O resto não vai encaixar Muito bem Nesta citação Nesta descrição Nesses comentários Desse autor Olha lá The air was heavy With odors of diarrhea São impressões Of unwashed children With washed out ribs Ribs costelas And dried up bottoms Waddling in labored steps The end Sucesso sempre super Para você No seu exame Tomara que tudo dê certo E que você consiga Aquele objetivo A conclusão do seu projeto Muito sucesso para você Um grande abraço Bye bye